Pessoal, sejam todos bem-vindos. Quero fazer esse pequeno tutorial explicando sobre esse circuito de proteção. A maioria das placas contém um circuito de proteção que protege a placa de danos maiores. Eu peguei esse esquema aqui porque é um esquema de placas muito comum que chegam em nossa assistência técnica. Vejam bem. Existe este sinal aqui chamado de SAFT PROTECT. Aqui. Quem envia este sinal é o SuperIU. Eu vou mostrar a vocês aqui na página 23. Vamos usar o método da pesquisa. Seleciona. clica em procurar. Aqui. Aqui está o sinal SAFT PROTECT no pino 112. Aqui, pessoal. 112. quando o SuperIU detecta alguma incompatibilidade de corrente, tensão ou até mesmo periféricos externos. Algo dessa natureza. Ele envia este sinal lá para aquele circuito bloqueando a tensão que vem do carregador. vamos voltar lá. Aqui é o DCIN. Aqui é o JACK. É aonde você conecta o plug do carregador com a tensão de 19V. essa tensão entrando aqui passando por essa bobina passando por esses capacitores chegando até esse MOSFET chamado de U15. Vou dar um zoom aqui para vocês entender melhor. Está vendo aqui? U15. portanto esta tensão de 19V chega aqui no pino 1, 2 e 3 chamado de SOUCE. Eu peguei uma imagem aqui para facilitar o entendimento. Aqui está o MOSFET U15. Aqui está o pino 1. está vendo aqui? Pino 1 pino 2 pino 3 são chamados de SOUCEs. A tensão de 19V entra pelo JACK aqui ó entra 19V aqui chegando até o SOUCE. Mas para que esta tensão de 19V passe para os drenos para esses quatro terminais aqui chamado de drenos é necessário que haja uma tensão aqui no gate. E é isso que eu vou explicar para vocês para que a gente possa chegar até o circuito de proteção. Vamos voltar ao nosso esquema. Bom, colocando o carregador essa tensão vai chegar nos drenos vai descer por aqui acompanhe aí a canetinha vai passar por esse resistor aqui de 300K observe aqui vai chegar até aqui está vendo e vai chegar até o gate por enquanto ainda é 19V essa tensão também vai passar por esse resistor de 150K deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem 150K prestem bem atenção a tensão de 19V que veio do carregador passou por esse resistor de 300K chegou até o gate do U15 como eu mostrei vocês ali na imagem vai passar também por esse resistor de 150K chegando no dreno do Q27 ou seja deste MOSFET Q27 esse MOSFET aqui aqui gente Q27 está vendo aqui onde eu estou pintando com a canetinha o Q27 vou dar um zoom aqui para melhorar está vendo aqui o Q27 vai chegar onde no dreno no dreno vamos voltar aqui no esquema olha aqui então essa tensão de 19V vai chegar aqui também no dreno do Q27 ótimo voltando aqui para a gente não perder o raciocínio acompanhem comigo 19V desce por aqui encontra esses dois resistores mas também essa mesma tensão de 19V vai descer por aqui passando por esse resistor de 300K essa tensão vai passar por aqui vai chegar aqui nesse capacitor está vendo essa tensão também vai descer aqui presta atenção vai encontrar o gate do Q27 acompanhe o meu raciocínio ela encontra também esse resistor de 330K quem está fazendo o curso comigo preste bem atenção quem está fazendo o curso comigo com certeza já sabe o que é um divisor resistivo veja que aqui existe dois divisores resistivos preste atenção essa tensão de 19V encontrou este resistor e essa tensão desce aqui e encontra este resistor também ligado ao terra está vendo dois resistores aqui ligados em série sendo que um está ligado ao terra o que vai acontecer aqui gente uma divisão de tensão está vendo então nesse ponto aqui essa linha aqui aqui no meio e aqui também vai ter uma queda de tensão então esses 19V vai cair para uma tensão menor a gente pode fazer o cálculo aqui e saber qual a tensão que vai ter aqui como os resistores são do mesmo valor com certeza a tensão vai ser dividida 330K e 330K provavelmente chegará uma tensão aqui de 9V 9,5 aproximadamente porque geralmente a tensão não vem em 19V exatos é 19, alguma fração digamos que chegue 9V aqui 9,5 é só uma suposição o que vai acontecer esse gate vai ser acionado fazendo com que este MOSFET ligue e essa tensão que está aqui no dreno ela vai ser jogada para a terra ocasionando aqui também um divisor resistivo nesse ponto aqui em cima preste bem atenção aqui nesse ponto aqui essa tensão vai cair também e com isso essa tensão vai acionar este gate está vendo aqui portanto este gate sendo acionado vai ligar esse MOSFET para que a tensão de 19V passe para esse lado aqui dando sequência ao andamento da placa até aqui tudo bem pessoal vocês já entenderam mas e agora como é que é feito este processo de proteção veja bem quando o super IO ele detecta algo estranho na placa como eu falei no início quando ele detecta alguma incompatibilidade de tensão corrente ou algum periférico que você coloca no USB alguma coisa dessa natureza ele vai enviar este sinal aqui que provavelmente seja 3V ele vai fazer isso para não ocasionar um dano maior na placa mãe ele enviando este sinal aqui 3V esse gate vai acionar esse MOSFET e toda tensão que está aqui nessa linha vai ser lançada para o terra ou seja a partir desse momento esse dreno vai ser o que zero volts sim professor mas porque aqui agora vai ser zero volts presta atenção pessoal antes aqui não tinha nada porque o super IO não detectou nenhum problema então aqui no gate não tinha nada mas aqui no dreno tinha uma tensão de quanto olha aqui gente essa tensão aqui presta atenção aqui para você não perder o raciocínio essa tensão aqui que desce aqui é 19 volts está vendo aqui ela vem aqui chega no dreno ela chega aqui nesse capacitor ela chega aqui nesse resistor e chega aqui no gate só que não vai ser 19 volts porque encontrou esse resistor aqui ligado ao terra em série com este daqui de cima ocasionando o que aqui um divisor resistivo então essa linha aqui não vai ser mais 19 volts presta atenção essa linha aqui depois desse resistor aqui não vai ser mais 19 volts vai ser uma tensão menor por causa desses dois resistores de 330k aqui também vai ser essa tensão menor mas quando o super IO detectar o problema essa tensão essa suposta tensão de 9 volts ou 9,5 ou 8,8 algo assim vai ser acionado para terra por causa da tensão que vem do super IO aqui no gate desse MOSFET aqui entendeu ou seja aqui agora vai ser 0 volt então se essa linha aqui é 0 eu gosto de detalhar bastante pessoal para que vocês entendam então se essa linha aqui agora desse resistor abaixo aqui abaixo é tudo 0 volts tudo 0 volts esse MOSFET não vai ter mais tensão é 0 então ele não está ligado isso quer dizer que essa tensão de 19 volts vai chegar até aqui vai passar por esse resistor vai chegar até aqui e vai chegar até esse dreno não vai acontecer nada demais porque este MOSFET está desligado isso quer dizer que a tensão que vai predominar aqui é 19 volts e a tensão que vai chegar aqui nesse gate é 19 volts então nesse momento existe 19 volts aqui no source aqui no gate deixando esse MOSFET em corte 19 volts no source 19 volts no gate o que acontece MOSFET em corte não há possibilidade desta tensão passar para esse lado entendeu pessoal então é para isso que serve este sinal aqui chamado de SAFT PROTECT em outras placas também existem circuitos semelhantes como é o caso desse esquema aqui dessa placa aqui que aqui está o circuito de entrada e aqui está o circuito de proteção está vendo aqui circuito de proteção de VIN deixa eu aproximar aqui aqui é outro circuito também de proteção você pode fazer as comparações a partir de um circuito você pode estudar outros circuitos com algumas diferenças voltando aqui pessoal o nosso tutorial esse circuito ele vai ser acionado quando você pressionar o botão power olha aqui aqui está o botão power dessa placa quando você pressionar o botão power dando ordem para que a placa inicialize é nesse momento que o superio também vai receber a ordem para que liberem todas as tensões e caso haja algum problema ele vai desligar toda a placa o circuito vai entrar em proteção e o notebook não vai ser inicializado com isso se você pressionar novamente o botão de power a placa não vai ligar daí o que acontece você retira o carregador retira o carregador aí a placa vai desarmar a proteção mas se você usar da teimosia vai colocar de novo o carregador a placa vai ser toda alimentada porém se você novamente pressionar o botão essa proteção vai ser armada novamente até que você detecte onde está o problema entendeu gente se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários e assim que houver possibilidade eu estarei respondendo a todos um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau